Música Olha, eu gosto muito dela Do tipo... Acho que é amor, sabe? Tá, beleza, mas assim Você ainda não me contou exatamente onde vocês se conheceram, sabe? Foi nas festas que vocês vão, que você costuma ir Alguma coisa parecida, vocês conversaram bastante Vocês tem que terá ao menos um papo decente, sabe? Eu conheci ela na parada de ônibus E a gente não conversa muito, mas nos vemos todos os dias Não, 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 como é que é? Vocês não conversaram direito E como é que você pode dizer que você é amor? É claro que eu posso Não, 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 pode não E por que não? Você não pode simplesmente olhar uma garota bonita na porra de um ponto de ônibus E começar a imaginar uma comédia romântica de 100 episódios com casamento e filhos Simplesmente só porque sim É você que não entende nada sobre amor Ah, tá bom, tá bom Eu te ajudo a conquistar a garota que você gosta Mas arranjar uma pra mim, nada, né? Mas tá, vamos começar com algo simples Que tal a gente listar as coisas que vocês gostam em comum? Usamos o mesmo penteado Ah, puta que me pariu isso Vai ser o trabalho Vai ser o trabalho Vou ter tanta dor de cabeça Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí